Música Música Amém. 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 Lež si spíle 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 za nástívody. Žádny prenspav na síl Pravdy novia. Lež si spíle 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 E a da conta, A luz que não há, A luz que não se lupa. A luz que não se liga, Seis vítas, Seis, quer que, Pohatras, Seis, Seis, a idag da minha vida, nós me chamamos do truque os dias da minha vida, nós me chamamos do truque e eu te machuco A CIDADE NO BRASIL 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 A Aleixo da 있으니까 Nego forma escondida O que ele vai quando handlar I data Hoje the história E aquela coisa A CIDADE NO BRASIL 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 Eu gostei, eu gostei, eu gostei Eu gostei, eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei, eu gostei Eu gostei, eu gostei Eu gostei Eu gostei, eu gostei Eu gostei, eu gostei 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 Eu gostei